Somos a família 101 Coelhinhos. Somos recém-designers e amantes de coelhos e partilhamos a nossa história enquanto criadores responsáveis. Partilhamos o nosso amor pela jardinagem com o desejo de nos tornarmos autossustentáveis na nossa terra. Reciclamos e reutilizamos poupando ao máximo para a proteção do meio ambiente. Confira dicas criativas aqui no nosso canal e também no link das nossas redes sociais em baixo. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal 101 Coelhinhos. Hoje vou fazer finalmente o tour pelo espaço pronto dos nossos coelhinhos, da nossa Alice Marota. Estou completamente apaixonada por cada detalhe. E preparem-se porque eu provavelmente vou mudar várias vezes o espaço, a decoração. Eu gosto bastante de mudar. Sou uma pessoa que acaba por mudar bastante todo o sítio e mesmo para os coelhinhos até faz-lhes bem mudar e ter vários acessórios novos. Mas hoje vou-vos mostrar então como é que está a ficar, como é que ficou esta versão nova dos cercados, do espacinho deles. Como já deu para notar, eu preenchi com bastantes plantas. As plantas são verdadeiras e tem aqui três vasinhos de macramé e tem ali ao fundo mais quatro vasinhos. Super, super queridos. Deu um toque super verdinho aqui ao espaço. Simplesmente amei. É um dos meus pormenores preferidos do espaço dos coelhos é ter esta luz toda com o verde natural das plantas. Simplesmente adorei. Logo aqui à fence temos então o cercado, a entrada para o espaço dos coelhinhos. E vou já dar aqui uma vista geral no espaço da Alice. Acho que ficou perfeito, adoro cada detalhe. Para entrar tem então aqui a portinha, como vocês já devem saber de costume, ela abre assim e fica o espaço aberto para a Alice poder sair. Deste lado também tem uma portinha com uma conversadeira para elas poderem conversar durante o dia, eu deixo aberto e à noite fecho. Logo que entramos no quarto, deparamos-nos com este macramé lindo. Deu um toque super querido e super delicado ao espaço. Foi-me enviado pela espiga e vou deixar toda a informação aqui em baixo na descrição e no comentário fixado também para se vocês quiserem adquirir. Aproveitem porque eles estão a dar 10% de desconto nestas duas próximas semanas. Eu acho que ficou um toque super delicado e simplesmente adorei. Deste lado tem então a caixinha das necessidades tapada, como vocês já a conhecem. E tem lá dentro bastante feno. Nas paredes vocês vão sempre ver a toda a volta várias prateleirinhas com vários detalhes. Aqui tem então uma fotografia da minha Alice, algumas plantinhas e decorações. Aqui a fotografia do meu Bailey. Deste lado tem alguns catos. E aqui tem esta decoração com paus naturais de madeira, que ensinei a fazer aqui no canal. Por aqui à volta tem também várias coisinhas decorativas. Aqui ao lado da caixa das necessidades tem então uma caixinha com vários brinquedos para a Alice poder brincar e escolher o que é que ela quer usar. E eu também tenho aqui espalhado vários brinquedos para ela poder brincar e explorar. Este brinquedo em específico foi-me enviado pela Hopin. E é muito bom este brinquedo porque dá para esconder aqui dentro as guloseimas. Ele abre, agora só com uma mão, um bocado difícil, mas mete-se aqui dentro a guloseima e ele fecha. E tem aqui uns buraquinhos e o coelho consegue explorar mais e tentar abrir para retirar a guloseima. É um brinquedo muito bom e interativo, onde eles podem explorar a parte do olfato. A minha Alice adorou. Deste lado também tem uma caminha de feno. Também foi a Hopin que me enviou e é super querida. Deu um toque super amoroso aqui ao espaço. E é também muito boa porque é feita de feno, é segura e os coelhinhos podem roer à vontade. E acaba por desgastar bastante os dentinhos, o que é excelente. Aqui ao lado tem então uma caminha super querida. E já recebi várias mensagens a perguntar onde é que eu adquiri esta caminha. Mas tenho-vos a dizer que ela já era minha. Inclusive tenho duas, a outra está do lado da marota que já vos mostro. E estas caminhas eram dos meus bebés de brincar quando eu era pequenina. E ela é de metal e é super querida. Ficou excelente aqui no espaço. Por isso fica a dica para vocês, se vocês tiverem assim uma caminha antiga que vocês tinham quando eram pequenos. Se calhar podem reutilizar para o espaço dos vossos coelhinhos. Deste lado tem esta cadeirinha super querida. Eu fiz esta almofada para ficar na caminha. Se não me engano esta cadeira é do IKEA. Portanto vocês podem adquirir também. E ela é super querida e ficou ótima aqui no espaço. Eu simplesmente adorei este toque. Deste lado temos o novo suporte de taças ou comedouro elevado da nossa Alice. Que veio da World Idea e ficou simplesmente excelente aqui no espaço. Adorei e adoro também o facto de ter a plaquinha a dizer a Alice. Super querido e acho que combina super bem com o espaço envolvente. À volta está tudo basicamente igual. Não tem grandes diferenças. São mesmo aqui os vazinhos. Deste lado por acaso coloquei estas folhas. Pintei-as para ficarem mais decorativas. Elas são folhas de magnólia se não me engano. E pronto foi para dar aqui um toque de natureza e arte ao espaço. Simplesmente adorei estes novos acessórios. Ficaram excelentes. Aqui está a minha Alice a comer feno. Não é Alice? Que fofinha. Deste lado então tenho o espaço da marota que vos vou mostrar agora. E ele está mais ou menos organizado da mesma forma. Alguns artigos são diferentes. Já vos vou mostrar. Ela está ali naquele cantinho debaixo da caminha. Que querida. Bom, vou começar então por este cantinho. Por este lado. Esta é a visão que ela tem do outro lado. Ainda dá para notar e está bastante decorativo. Aqui a parte do macramé. Visto que isto é basicamente transparente. E ficou super querido. Deste lado tenho então a caixinha das cidades. Elas estão uma ao lado da outra. A nossa Alice aqui a descansar. Super querida. E lá dentro como de costume tem o feno. E por cima da caixa eu pendurei aqui uns quadrinhos. Que têm umas mensagens. Umas cartinhas que fui recebendo ao longo do tempo. De algumas parcerias. Esta por exemplo é da Espiga. Estas duas é da Hopin. Esta é da Gold Pet. Recebi mais algumas. Mas assim inscritas que eu recebi foram estas. E decidi então colocar aqui como recordação. E acho que ficou bastante harmonioso com o espaço. Aqui deste lado tem então uma caminha gêmea. Da caminha da Alice. Basicamente igual. E esqueci-me de referir. Mas tanto a almofadinha da Alice. Como a da Marota. Foi eu que fiz. Esta era basicamente uma toalha. E eu fiz uma caminha com ela. Uma almofada. Coloquei lá dentro esponja. Para encher. E ficou perfeita. E até bastante decorativa. Elas gostam muito de saltar para aqui para cima. Não é a minha Marota querida. Tão querida. Não é linda. Aqui então também tem algumas prateleiras. Tem vasinhos com plantas e catos. Aqui deste lado tem então este saquinho lindo. Da Bunny World Store. Que me enviou. Com estas madeirinhas de kiwi. Que eles adoram. Eu vou retirando e colocando as madeiras no espacinho deles. Para roerem. Mas como veio neste saquinho tão querido. Eu decidi então pendurar aqui no espaço. E até ficou bastante bem. Aqui tem então vários brinquedos. E o camarota está neste momento a brincar. É um dos brinquedos que veio da Bunny World Store. Eles adoram este rolinho. É um rolo com feno, timati e tem ervas por dentro. Eles adoram estar aqui a roer e a brincar. E é super bom para desgastar os dentinhos. Aproveitem também que ela está a dar os portos grátis a todos aqueles que vierem com o código 101COLINHOSBWS. Portanto aproveitem. E já agora esta cenoura também veio da Hopin. Eles também mandaram juntamente com a caminha e aquela bolinha que está do lado da Alice. E esta cenoura é super querida. E também é super boa para eles roerem. E ao mesmo tempo dá aqui um toque de cor ao espaço. O que eu acho fantástico. E super decorativo. E eles também estão a dar 8% de desconto. Se utilizarem o código 101COLINHOSBWS no site deles. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Para vocês poderem conferir todos os códigos. E etc. Aqui deste lado tem então a caixinha dos brinquedos. Com alguns brinquedos aqui espalhados. Basicamente igual ao que a Alice tem. Olhem só estas duas preguiçosas aqui. Deitadas uma ao lado da outra. Estão queridas. Continuando então para este lado. Tem este sofá lindo. Eu simplesmente adorei. Este sofá pequenino eu consegui comprar numa loja em segunda mão. Ou seja, isto devia ser para uma criança provavelmente. Mas eu consegui comprar aqui para os passinhos dos colhinhos. Fiz esta almofadinha e aquela também. E acho que ficou super querido. E adorei o facto de eles terem uma caminha. O quão mimados eles são. Não é verdade. Mas simplesmente adorei. Às vezes em lojas de segunda mão dá para arranjar algumas coisas queridas. E que dá para aproveitar para os nossos colhinhos. E foi esse o caso. Para este lado temos então o suporte de taças da Marota. Este vocês já conhecem. Eu mostrei aqui no canal já várias vezes. E tenho vídeos passados onde mostro a pintar e etc. E comprei estas tacinhas recentemente. Que acho super queridas. Porque têm estes padrões super diferentes. E são de cerâmica. Ou seja, eles não conseguem pegar. O que é fantástico. E coloquei então aqui. Que também gostei bastante com o amarelo. Deu um bom contraste. Não é marota. Ai minha querida. Acho que deu aqui um toque de cor também. O facto de estar em amarelo. A toda a volta vocês conseguem notar que tem estes desenhos na parede. Foi eu que os fiz. É verdade. Eu fiz estes desenhos para ficar mais decorativo. E acompanhar também esta vibe do espaço. De ter as plantinhas todas verdinhas. Simplesmente adorei. E deu mesmo aquele toque especial. Se entretanto eu faltar-me. Eu volto a pintar de outra cor. E mudar as coisas de sítio. Nunca estou presa. Não é verdade? Olhem como ficou querida esta caminha. Eu simplesmente adoro. E a minha amarela também adora ficar aqui em cima. A apanhar sozinho. Acho que ficou super 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 querida. Aqui deste lado temos então a organização da ração. Dos petiscos ou guloseimas. E tem aqui também algumas garrafas de água. Por acaso neste momento está na hora de lhes dar o pequeno almoço. Por isso vou aqui abrir. Dá para notar a animação destas duas quando uma pessoa vem aqui abrir a caixinha da ração. Vou dar aqui então a minha marota. A Alice a querer o dela também. Vou aqui dar o da Alice. Ana Alice. E este foi o tour pelo espaço novo dos coelhos. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Espero principalmente que vos inspire a terem um espacinho também decorado assim. E que seja bastante apelativo. Acho muito importante terem várias decorações para vos dar prazer de ter coelhinhos. Dar prazer de interagir com eles. Divirtam-se a decorar o espacinho deles. Pois eu diverti-me imenso. Quero agradecer especialmente a todos aqueles que me mandaram vários acessórios lindos para preencher este espacinho dos meus coelhinhos. Eu simplesmente adorei e acho que deu um toque perfeito ao ambiente e muito apelativo. Quero simplesmente morar aqui dentro com eles e interagir bastante. E essa é a ideia de vocês decorarem o espaço. É dar-vos prazer de terem coelhinhos. Se gostaram deste vídeo, se querem que traga mais vídeos destes, que faça várias decorações diferentes e que traga mais conteúdo deste género. Deixem o vosso like para eu poder saber que vocês gostaram deste vídeo, que gostaram deste conteúdo. Vou deixar uma meta de 2 mil likes para trazer um próximo vídeo de decoração completamente diferente da que tenho agora. Por isso, se quiserem que eu faça este vídeo, deixem o vosso like, que é um bom incentivo para aqui para o canal. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que tenha sido útil e vemo-vos nos próximos vídeos.